Foi aqui numa história vibrante Que os planeiros de um trabalho viril Descobriram essa gleba pujante Nesse recanto feliz do meu Brasil Nesses versos a nossa mensagem A Isabel, a querida Redentora O nosso afeto e a nossa homenagem Por nos ter dado esta joia promissora És meu amor, és minha vida Serro azul, jardim em flor Onde a gente sempre unida Tem as bênçãos de nosso Senhor Nossa Senhora da Guia Milagrosa Padroeira Nos dê sempre a alegria De amar essa terra hospitaleira Serro azul, tens um céu de puro anil E altiva serra protegendo o teu chão Tens um povo tão mordeiro e gentil Que louco e vive por seu amado rincão Aos pioneiros que vieram de além mar Nosso respeito e a nossa gratidão Os seus feitos nós iremos guardar Para sempre em nosso coração És meu amor, és minha vida Serro azul, jardim em flor Onde a gente sempre unida Tem as bênçãos de nosso Senhor Nossa Senhora da Guia Milagrosa Padroeira Nos dê sempre a alegria De amar essa terra hospitaleira Milagrosa Padroeira Milagrosa Padroeira